O confinamento provocou um aumento do consumo de videojogos e internet. Agora, e com o alívio gradual das restrições, são cada vez mais aqueles que já procuram tratamento especializado. Os pedidos de ajuda estão a aumentar. A pandemia levou muitos portugueses a verem os videojogos e a internet como a melhor forma de lidar com o confinamento. Sem se aperceberem, o tempo passado à frente do ecrã começou a ser cada vez maior. O número de utilizadores de jogos após a pandemia em cerca de 3, 4 horas por dia triplicou face ao que havia antes da pandemia. E a utilização de 5, 6 horas por dia de videojogos duplicou face ao que havia antes da pandemia. Portanto, isto são valores muito significativos. A utilização mais excessiva dos videojogos poderá vir a ter repercussões a longo prazo no desenvolvimento de uma nova patologia e na procura por tratamento especializado. A dependência dos videojogos é quando nós não conseguimos suspender com facilidade a sua utilização. A procura das consultas das dependências comportamentais aqui no hospital já aumentou e, portanto, com o evoluir do tempo, o número de procura será superior. A médica do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa traça o perfil dos utilizadores que viram o consumo dos videojogos aumentar com a pandemia. Os jovens, portanto, do sexo masculino, predominantemente estudantes, que tenham também maior dificuldade em lidar com o stress, com situações de conflito familiar médio elevado e quem já tinha, claramente, problemas antes em controlar a utilização dos videojogos. Apesar da procura por consultas na área das dependências comportamentais ser maior, a capacidade de resposta é para já suficiente. Nós temos uma boa equipa desenvolvida, temos três psiquiatras a dar resposta só a esta consulta especializada, temos um grupo específico para este tipo de doentes, para já temos a capacidade mantida. Os especialistas acreditam que, com o alívio das restrições, existam cada vez mais dependentes a procurar ajuda. Legenda Adriana Zanotto